Salve, salve, amigos da Astronomy em todo mundo. Meu nome é Certo Sacani, sou editor do blog Space Today, e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje é o seguinte, para quem sabe, estou aqui na Itália, fazendo a minha tour, fiz tour pelos vulcões, já visitamos o Etna, visitamos o Vesúvio, visitamos Pompeia, visitamos Campo Flegrei. Tudo isso vai sair em vídeo ainda. Lá em Pompeia, eu fiz uma live lá, passeando pelas ruínas de Pompeia. Só que teve uma hora lá que começou a chover muito durante a live, e a live caiu totalmente. E nós entramos nesse momento num lugar sensacional chamado Casa dos Vete. House of the Vete, que é uma casa que está praticamente intacta. É uma casa que tancou, que sobreviveu, que resistiu ao Vesúvio. Olha só, coisa interessantíssima. Então você tem todas as pinturas, tem as salas de estar, sala de jantar, jardim, tem tudo. É muito interessante mesmo a visita à Casa dos Vete, que fica ali numa das ruas de Pompeia. E é isso que vocês vão ver nesse vídeo agora, a minha visita na Casa dos Vete. Combinado? Manda a vinheta! Muito bem, pessoal. Vídeo novo aqui no canal. Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal, para você não esquecer durante o vídeo e para ajudar a causa da divulgação científica no Brasil. É o seguinte, hein? Recado super importante. Eu, se fosse você, não perderia, se inscreveria agora mesmo no Space Today Plus Premium. Por quê? Porque a coisa vai começar a ficar muito séria por lá. Hoje mesmo, eu publiquei um pacotão para quem quer estudar astrobiologia. Nesse pacotão tem livro, tem muitos artigos, tem resumos de congresso, tem 34 documentos para quem quiser estudar sobre astrobiologia. Está tudo lá totalmente de graça. Só os livros já vale a assinatura, que é R$29,00 por mês apenas, menos de R$1,00 por dia. Então, vou deixar o link aí na descrição para você ir lá e se inscrever. E vai ter muita coisa parecida com isso a partir de agora. Você não pode perder, combinado? Então, vá lá e fique agora então com o vídeo, né? Vamos para o vídeo aqui, passar nossos 10, 15 minutinhos. Mas hoje é um vídeo diferente, então fique agora com a visita à Casa dos Vets lá em Pompeia. Grande abraço. Então aqui, aqui está quase completamente preservado. Sim. Sim, como você pode ver aqui, as paredes, com a pintura. Sim. 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 Sim, sim. Sim, sim. Sim. Sim, 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 é um vídeo. Sim, sim, é um vídeo de abastecimento. Aqui você tem a conservação da pintura, de claro, aqui os bairros se desplazam, mas os bairros são perfeitamente preservados em alguns casos, por exemplo, aqui você tem uma sala, aqui você tem a pintura dentro, essa casa foi muito famosa para a pintura, é a soca de casa de Betty, que são, você sabe, duas pessoas que se referiram como bairros, ah, casa de bairros, eles eram ex-escravos, ex-escravos, eles foram capazes de se tornar muito ricos, e comprar um novo ricos. Pessoas que eram ex-escravos, se tornaram muito poderosas, ricas aqui na cidade, e aí as pinturas do quadro, mas do quarto deles, olha que legal aqui. It's great. And so, to show how they were rich, they just split up the strong boxes, right in the atrium, this is the entrance of the house. Okay. And they opened it, probably, once they opened the house and the desk came in, they opened the strong boxes to show up. Ah, okay, so this is a mark of the rich people. Yeah. So, aqui é uma... That was a, uh, aristocratic way to do, you know, the nobility, this kind of signal at the entrance of the house, they made the rituals in this place, every morning, you know, social rituals, the salutations, yes, and for the nobility, and so they just were used to show the treasure of the family, to show how the family is rich, who is rich. And so, of course, the house has to say who you are, who the owner is, or in this case, who the owner pretends to be. Mm-hmm. Yeah, because, of course, everything is made to show off. Mm-hmm. The painting, uh, for to show off, for example, with the picture, uh, telling, or the stories, or tales, uh, it's just who uses it to show the knowledge. Okay. Of the owners. Mm-hmm. And here, it's very interesting, because it's just a former slave house, but they had the slaves there on slaves. So, you can see here, there is the slave quarter of the house. What's going on? Ah, there you go. Yeah, it's just a former, the, 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 the small apartment, or the slaves, with the warehouses, and on the stairs, to reach the apartments, all of the doors. Uh, here, where the slaves lived, the slaves, and the small household shrine, representing, they picked the lares, the protectors of the house, and in the center, the genius, genius, gosh, you know? The, 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 the protector of the patron of the house, and the snake is a good spirit. Ah, snake, the good spirit. Yeah, the good spirit, the Agato Diamond, snake, it's just, uh, for good luck, of course, if you feed them, you can see, it's represented with, uh, an altar with the offers. Ah, that's great. This is a house totally preserved, guys. This is a house of Pompeii, oh, a house that were ex-scrados who became rich and built this house here, oh. And it wasn't destroyed, here is the kitchen, oh. Here is the kitchen. Here is the kitchen and the washing spot, the washing place. Here is where the kitchen was only for the charcoal and they just used the grids to cook directly on the grids. Here is where the kitchen was only for the charcoal and they just used the grids to cook directly on the grids or using drywalls or chaining the pots or with the pants. And here is this very big room. So, here is the very big room. So, here is the kitchen. It's a sort of bed with the pornographic tint. Ah, so, here is the kitchen. Ah, so, here is the kitchen. It's just the ancient pornographic. Ah, so. Oh, okay. Here is the kitchen pornographic. It's only for fun, I guess. Sim. Sim. Aqui é onde punha a lenha, aqui em cima ficavam as coisas, os taus. Depois fazendo comida, normalmente em cima de tripé e de coisas do tipo. Que legal. Hum, isso eu quero para coletar a água da chuva. Igual está chovendo aqui agora. Chovendo, coletava a água aqui. Tudo aqui é uma casa? Sim. Só uma casa. É uma mansão. Sim. O melhor é estar em frente das motores. Porque quando entra, você tem que ver logo. Quem é o ônibus. Sim, essa é a fórmula da chuva. O reatrio da chuva. Com o rosto no centro. Para coletar a água da chuva. Eles também tinham as águas. A água da chuva. Aqui eles coletavam a água da chuva. Aqui é o móvel que indicava que os caras eram ricos. Ficaram bem na entrada. Entendeu? Aqui eram os quartos, ó. O quarto ali. Casa of Vetti. Tá vendo? Então aqui tem, ó. A casa do Vetti foi o lugar dos anéis Aulus Vitius, Coniva e Aulus Vitius Restutus, ó. Seus anéis foram encontrados perto. Olha só. Olha só. Aqui dentro daquela caixa ali, ó. Que era o famoso Frizo de Piapos. Que era o lugar gigantesco mesmo. É isso que ele explicou aí, ó. Então tá aí, ó. O atrio principal. Os quartos aí. Decorados, né. Decorados, né. Com cenas mitológicas e tudo mais. Então tá aí, ó. Explicadinho. Era a casa dos Vetti. Dos irmãos Vetti. Chovendo aqui hoje, ó. Em Pompeia. Mas tá aí, ó. Coisa linda. E aqui é o... O jardim. O péristal com as fontes. Então você pode ver a caixa original. A caixa de caixa. Olha ali, ó. A caixa de caixa. Esse cano aqui é o original, ó. Cano original da época, ó. E aqui era o jardim. No jardim. No jardim. Que legal, ó. Isso é o que nós estamos falando do ano 79, tá, galera? Lembrando que Pompeia, tudo que você tá vendo, é uma cidade congelada. Olha o tamanho do pinto do cara. Essa é a réplica, mas, claro, foi o original. É. Esse é o deus da fertilidade, ó. O deus da fertilidade, ó. Esse é o deus da fertilidade, ó. Tá vendo? É o deus da fertilidade. Então aqui, ó. Lembrando pra vocês sempre, tá? Que isso aqui é a cidade congelada no tempo. A cidade foi congelada no tempo no ano 79. Tudo que a gente tá vendo aqui é do ano 79, tá? Então foi congelado, do jeito que foi. Isso aqui, lógico, é uma réplica. Tem coisas que são réplicas, mas a maior parte aqui é coisas originais. Essa casa inteira aqui, ó. Inteirinha, casa inteirinha. Ficou preservada. E eles sabem por que essas casas não estão colapsadas? Totalmente. Ah, sim. Estão colapsadas. Eles só colocaram, 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 por exemplo, parte das cavernas. No caso, vocês podem ver, ó. O antigo, no botão. E então, a reconstrução. Ah, ok. Eles só fizeram a recrutação das cavernas. Isso foi feito para mostrar para as pessoas que estavam entrando na casa. Você tem que entender como era a casa. Mas mesmo para proteger. É muito interessante, porque é o primeiro casa, onde eles deixaram os encontrosos em lugar. Foi uma mudança, uma mudança muito radical na mentalidade, não é? Os arqueólogos. Eles não pesquisaram mais, só para acessar as coisas. Ah, não para acessar as coisas. Então, eles prestaram atenção ao contexto. Porque, por exemplo, para a pintura, não é? As pinturas são estrictamente conectadas com a arquitetura. Se você vê apenas a pintura no museu, você não pode entender nada. Você pode ver apenas as pinturas bonitas. Mas quando você vê a pintura na casa, você pode coletá-lo com o contexto. Sim. Isso é a primeira casa onde eles deixaram. No contexto. A pintura, não só a pintura, nem os pinturas. Por exemplo, a base, esse tipo de títulos. Não eram apenas as ruas ou as ruas. Dando a ideia da estrutura da cidade. Ainda assim, caminhando essa parte da Ponte, que foi excavada no século XVIII, no início do século XIX, apareceu como um ruín. Você não pode entender nada. Aqui, você pode ver. E não tem nenhuma realidade. Você tem. É, o que ele está falando é que boa parte das escavações no começo, elas eram feitas só para adquirir as coisas e tal. Aí, teve uma mudança na mentalidade dos arqueólogos de não só ficar pegando coisa, mas também de entender o que estava acontecendo aqui. Quando descobriram as primeiras ruínas, eles não sabiam o que era o Pompeia. Era simplesmente uma ruína. Descobriram uma ruína aqui. E depois, quando eles começaram a descobrir as coisas, dar contexto para as coisas, né? Então, aqui é importante. Todas as pinturas e tudo mais. É o que ele falou, né? Você vai no museu, você vê uma pintura dessa, é apenas uma pintura. Aqui, não. Quando você descobriu isso na casa, você descobre ela inteirinha. Então, você tem uma ideia, um contexto geral de tudo que acontecia. E essa casa, ela é muito importante por conta disso, para dar esse contexto aí para Pompeia. Muito legal. Aqui é uma sala de visitas, que a gente chama. Uma sala de visitas, onde o dono da casa recebia os seus convidados aqui. Então, por isso que é toda decorada. Comentando a pintura. E discutindo sobre mostrando a conhecimento. Ah, ok. Então, as pinturas, elas estavam aqui para o dono. Ele tinha que demonstrar que ele tinha conhecimento. Então, ele fazia as pinturas. Ele recebia as visitas. E o pessoal sentava ali e falava, nossa, esse cara que manja as pinturas dele aqui. Demonstram, então, todo o conhecimento. Está aqui o peristyle, que a gente chama, o coração da casa. Está vendo? Então, está aí, ó, direitinho. Coisa linda, ó. Jardim aí, ó. Preservadinho, bonitinho, ó. Ah, aqui é a sala de jantar. O cara tinha comia aqui, ó, com uma visãozinha do jardim ali. O cara já estava aqui olhando para o jardim. E aí as pinturas são diferentes, ó. O cara já estava aqui, ó. O cara já estava aqui, ó. O cara já estava aqui, ó. Tá vendo só, as pinturas. Se você ver isso aqui no museu isolado, isso aqui não quer dizer nada, entendeu? Agora, você vê isso numa sala de jantar, tem toda uma história aqui, ó. Nessas pinturinhas que estão aqui do lado, ó. Então, tem toda a história. Está vendo, ó. Eles caçando. Depois eles, ó, preparando. Está vendo? Tudo aqui, ó. Bonitinho, ó. Então, é isso que ele falou. Essa casa aqui é muito importante porque ela deu contexto para tudo, ó. Muito legal. Experimentando, fazendo vinho, experimentando vinho. Então, tudo isso. É. 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 O que foi, William? O que parou, minha? É. É. Sem sinal total. Zero, zero. 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 Três Gzinho só. Três Gzinho é quase sem internet. É. Três G não faz nada hoje. É que aqui nós estamos muito para cá. Ah, tem que ir lá para aquele canto lá e volta. Não. Não. Então, muito para longe aqui. Aqui. Aí, os caninhos originais, ó. Uhum. Aqui. Aham. Ali é a torneirinha, ó. Que ligava e desligava a fonte. Então, tudo em volta aqui. Ficava jogando água ali para o meio do jardim, ó. Ia ser bonito. É. É lindo, ó. É. É. Então, aqui temos a portugues, com uma decoração muito simples, com a vida ainda. Isso é com as telas da mitologia da telas. Nesse caso, é só uma decoração simples, porque é um lugar onde você tem que trabalhar. É um lugar dinâmico. Uhum. Três. Os quadros indicando tudo isso que eu falei, ó. São quadros que indicam como que era a vida na época. É muito legal, ó. É. Isso é outra cidade, com a mitologia. Uhum. Pinturas mitológicas aí, ó. Dos dramas romanos. É que é uma outra sala de estar, vamos dizer assim, né? Onde o pessoal recebia. Ficava aqui, ó. De frente para o jardim. E tranquilão. E eles estavam na casa durante a erupção? Não sei. Não encontramos ninguém aqui. Ah, ok. Uhum. 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 moravam em cima fugiram pra cima tanto que elas foram encontradas aí a dois metros de dois metros de cinzas vulcânicas a dois metros de E esse é o nome original. De um contabinante original. Tudo original né. O que é isso e a gente não passa. Sim, sim. Tudo original. E como está querendo. Vamos ver aqui. Não tem que fazer o nosso ponto. Tá saindo mesmo aqui. Já estou falando, achando que ia ficar o resto da vida aqui. Fica presa em Pompeia. Ainda sem sinal de internet. Ficou gravando. Ficou gravando aqui tudo, cara. visitando uma casa intacta em Pompeia essa casa tancou o vulcão a casa que tancou o Etna o Etna é o Vesúvio a casa que tancou o Vesúvio cuidado que tem uma poção gigante anda por aqui anda aqui que está mais aqui está o lugar que tem é para a gente ir numa torre que tem aqui dentro e lá a gente consegue e também um panorama de lá e lá a gente consegue aqui é interessante fazer alguma foto vamos lá isso é interessante porque você tem o restante das pinceladas não só as pinceladas aqui você pode ver os cintelos e os cintelos para rodar na pincelada porque aqui tem uma das pinceladas das pinceladas para regular a pressão da água então aqui era uma torre de água aqui e esses canos aqui que você está vendo são os canos originais da época tudo presinho por arame e esses canos aqui que regulavam a pressão da água que saía aqui ó da torre de água que ficava aqui ó uma delas tem uma delas de água? sim sim tem uma delas tinha várias dessas espalhadas pela cidade e a rua ó mais uma rua de Pompeia outra rua para cá outra rua para cá O bom é que os caras eram organizados Fazendo tudo certinho Tinha essa bagunça que é hoje Uma rua cruza a outra, dá a volta Tudo quadradinho Facinho de andar Vamos ir na torre e fica pra lá Pra lá? Vamos pra lá Vamos, Rick Aqui tem o mercado Que? Aqui tem o mercado